Já já a gente anuncia de quem foi o gol Ney Hilton Entrou na área Da Marrete GOOOOOOOL E é no vitória Vai autorizar o juizão Correu pra bola Ney Hilton Perna direita bateu lá dentro GOOOOOOOL O do vitória Ney Hilton De pênalti Diego Alves pro lado De normal Patrick A bola viaja pela área Sobrou pra Ney Hilton Pode pintar Da Marrete GOOOOOOOL E é no vitória E é no vitória Jogou mais atrás Felipe solto Passe lá dentro Atenção Ney Hilton GOOOOOOOL O do vitória Ney Hilton Camisa 10 Ney Hilton Partiu GOOOOOOOL 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 O do vitória também em 1990 Mas como preparador físico Bem Ney Hilton Ganhou na velocidade Entrou na área Bateu pro GOOOOOOOL 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 Do vitória Ney Hilton Vai fazer o gol Depois dessa jogada Do Brian 1 a 0 Pro time Do vitória Ele é capital Ele é capital De novo Pro André Lima Fez o pivô Foi pro chão Tá valendo Tá valendo GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Ney Hilton É o do vitória de gol Partiu pra bola De pé direito Pra cobrança GOOOOOOOL É dele É de Ney Hilton Aos 16 minutos Do segundo tempo Vibro torcedor Do vitória Agita as bandeiras Nas arquibancadas Do barradão Ney Hilton Com categoria Bola de um lado O Jair foi lá Pro outro Nessa cobrança De pênalti Ney Hilton Marcou o segundo Para o vitória GOOOOOOOL O vitória aproveitou Para afirmar o resultado Com mais um gol O segundo De Ney Hilton Na partida Tá Na rede De novo Ney Hilton Ney Hilton Autorizado Lá vê Ney Hilton Com parada Com o pé direito GOOOOOOOL Do vitória Ney Hilton Tem mais vitória Por baixo Vai passar Ney Hilton Vem de trás Toquinho GOOOOOOOL Do vitória Ney Hilton Para virar o jogo Já enfiou Já enfiou ali O William Corrê A bola sobra Para Ney Hilton De frente Pé direito Do Ney Hilton Do Ney Hilton GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço Evita a saída lateral Molhou Calibrou Põe a bola por baixo Ney Hilton GOOOOOOOL 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 Do artilheiro Ney Hilton A pita Marcelo Loma No gol Ney Hilton Para a bola Paradinha Bateu GOOOOOOOL 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 Meio E vai passar no penalti GOOOOOOOL E aí a pessoa Olhou para a área Fez o cruzamento Rasteiro Meio GOOOOOOOL 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 Ney Hilton Camisa número 10 Faz a festa da torcida rubro negro Aqui Chega no Ney Hilton Ney Hilton A frente Tabelinha feita Com André Lima Voltou para Ney Hilton Perde de jeito GOOOOOOOL Gol do Vitória, do Neilton, aos descanso. O lance, o toque do Arauzo, tapa mais na frente. Aí o Vitória tenta ainda encontrar o gol de empate. Arrumou e conseguiu! Gol do Vitória! Gol do Neilton, gol do Vitória!